Oi pessoal, eu sou a professora Camila Sá, sejam bem-vindos. Vocês me pediram e hoje eu vou gravar um vídeo especialmente para quem está estudando equivalência patrimonial. Esse é um tema que podia durar uma vida, né? Assim, na verdade não tem como a gente falar de equivalência patrimonial e esgotar todos os temas, todos os assuntos, todas as variações em torno disso em 5, 10 minutos. Então vou começar do começo e a gente vai evoluindo na dificuldade na medida que eu for gravando outros vídeos, tá bom? Vou começar a falar então do método da equivalência patrimonial. Se você nem sabe o que é isso, fica tranquilo que eu vou te explicar. Quando a gente fala de investimentos permanentes, a gente pode estar falando de participações que a empresa tem em outras empresas. Então quando eu sou dono de cotas ou ações de outra empresa, eu tenho uma participação. Se eu não tenho a intenção de comercializar essas ações, essas cotas, a gente diz que esse investimento é um investimento permanente. E sendo ele um investimento permanente, lá na contabilidade ele vai ficar reconhecido, ele vai ficar registrado dentro do grupo investimentos, que é um subgrupo do ativo não circulante. Tudo bem até aqui? Beleza! Então o que acontece? Quando eu tenho a aquisição de um investimento, em geral eu vou fazer exatamente a mesma coisa que eu faço com a aquisição de qualquer outro ativo. Que é o que? Eu estou trocando uma dívida, uma quantidade de dinheiro por um determinado bem. E este valor da negociação vai ser o valor inicial do nosso investimento. Na medida que a gente for avançando aqui, eu vou dando uma melhorada nesse conceito e a gente vai fazendo os desdobramentos necessários. Mas como regra é isso, o valor negociado, em princípio, quando ele é praticado entre pessoas interessadas numa situação normal de negociação, ele é reconhecido como valor justo. E este valor é o que vai ser o valor que entra no investimento. Tudo bem? O que acontece é que eu tenho que definir que tipo de investimento é esse para saber o que é que eu faço depois. No que eu costumo um valor chamado momento 2, momento 3, momento 4. Como esse é um investimento permanente, pensa comigo. Eu estou comprando uma participação numa empresa que vai ficar comigo indefinidamente. Esse valor pode e vai sofrer alterações ao longo do tempo. Cabe a contabilidade definir se a gente vai ou não reconhecer essas variações. Se você pensar nos outros grupos do ativo, em geral, qual que é a política normal da norma contábil? Você reconhece um ativo pelo valor original, pelo valor de aquisição e você só ajusta esse valor quando da sua realização, para você apurar ganho ou perda ou em algumas situações excepcionais ou ainda para reconhecer perda. Então, vou te dar alguns exemplos. Você faz uma venda a prazo e aí você reconhece lá um contas a receber. Quando é que você vai mexer nesse contas a receber? No dia que você receber, você vai trocar o contas a receber pelo banco ou caixa ou se você tiver a expectativa de inadimplência, se você acreditar que você não vai receber tudo aquilo, você tem que ajustar porque não existe expectativa de benefício econômico futuro daquele tamanho, você vai fazer uma redução ao valor recuperável daquele contas a receber. Vamos passar para o estoque. É a mesma coisa, com um nomezinho diferente. Eu compro o estoque. Qual é o valor que eu reconheço no ativo? O valor da compra ou o valor que eu espero vender esse estoque? O valor da compra. Custo como base do valor, registro pelo valor original. Tudo bem? Então, eu reconheci aquele estoque, só vou fazer o reconhecimento de outro valor em duas hipóteses. Ou quando eu vendo, dou baixa naquele estoque e aí eu vou apurar um ganho ou uma perda nessa venda. Ou se eu tiver a expectativa de que eu não vou conseguir mais vender aquele estoque pelo preço que está reconhecido como custo do ativo. Eu faço uma redução também. Por que eu estou dando essa volta? Para te dizer o seguinte, no investimento, em princípio, não é diferente. Você compra um investimento, reconhece pelo valor de custo e, independentemente das variações, a valor de mercado, dos ganhos ou perdas que essa empresa na qual você investe vem apurando, você não vai mexer no valor do seu investimento. desde que ele seja um investimento avaliado pelo custo de aquisição. Aí entra a nossa história do método da equivalência patrimonial. Existe a possibilidade de você avaliar alguns investimentos por um método que é totalmente diferente disso e que chama método da equivalência patrimonial. Vou dizer uma coisa aqui para não ter uma falsa interpretação do que eu acabei de dizer. Você não escolhe fazer método da equivalência patrimonial ou método de custo. Você tem que ver em qual regra você se enquadra e aí você é obrigado a fazer o reconhecimento por esse método. Então vamos ver quem é que eu avalio por custo e quem é que eu avalio pelo método da equivalência patrimonial. Esse nome é meio feio, meio esquisitinho, mas ele significa o que? Significa que quando eu estou no método da equivalência patrimonial, eu vou reconhecer o meu investimento permanente pelo valor equivalente ao meu percentual de participação no patrimônio da investida. Você já vai entender melhor isso. Então vamos lá. Eu tenho um investimento permanente que vai ser avaliado por custo ou pelo método da equivalência patrimonial. Já sabemos que o custo é o padrão. O custo é o normal da regra de reconhecimento dos nossos ativos. O método de equivalência patrimonial é que é uma exceção a essa regra. Com quem eu vou fazer método da equivalência patrimonial? Eu vou fazer MEP nas minhas coligadas, controladas e empresas sob controle comum. Nas demais participações, eu faço custo. Então vou escrever aqui demais. Vocês estão entendendo que são as que não se encaixam nessa regra. O que é uma coligada? Uma coligada é uma empresa na qual eu tenho influência significativa. Isso quer dizer que eu tenho o poder de influenciar nas decisões, nas deliberações da administração dessa empresa, dessa companhia, dessa atividade. Tudo bem? Tem um jeito de você saber se tem influência significativa quando as situações da vida real não são suficientes. Em geral, na prática, eu não vou ter dificuldade em saber se eu tenho ou não influência significativa. Então, se eu tenho, por exemplo, poder de voto suficiente para eleger um membro da alta administração, eu tenho influência significativa. Se eu tenho, sou um fornecedor exclusivo de uma determinada tecnologia de que aquela empresa depende para funcionar. Tenho influência significativa. Poderia dar uma lista de coisas. E o CPC que trata disso dá uma lista de exemplos. Mas sempre vai ser uma lista exemplificativa e não uma lista exaustiva. E aí, a norma vem e diz o seguinte, olha, eu vou te dar um indicador. Não quer dizer que você é obrigado a se ater a isso. Mas, se você tiver 20% ou mais do capital votante, ou seja, das ações ordinárias, das ações que dão direito a voto, em princípio, está estabelecida a influência significativa. Camila, eu tenho 18% ou 12% e considero que eu tenho influência significativa. Faça equivalência patrimonial. Eu tenho 25%, mas o outro dono da empresa que tem 75% tem controle absoluto e eu não exerço qualquer influência nisso. Então, não faça método da equivalência patrimonial. Como eu disse para vocês, na vida real é mais fácil do que com uma situação específica escrita no papel. Então, se eu não tiver informação sobre a influência significativa, vale esse percentual. controlada é a empresa na qual eu tenho preponderância nas deliberações sociais. Ou seja, o poder de eleger a maioria dos administradores, o poder de tomar as principais decisões. é claro que a primeira coisa que a gente pensa aqui, se eu tenho 50% mais 1 das ações com direito a voto, eu tenho controle? Óbvio, porque você tem a maioria das ações que votam. Agora, pode haver o controle com menos do que 50% mais 1. Então, imagine uma situação em que eu tenho uma pulverização das demais ações que votam e que, ainda que eu tenha menos do que 50% mais 1, o controle está concentrado nas minhas mãos. Faço a equivalência patrimonial. Empresas sob controle comum, quando a gente pensa num grupo, em empresas ligadas, embora uma sozinha não tenha o controle, no conjunto, considerando as participações indiretas, considerando os acordos, as situações daquelas empresas, existe um controle comum para todo aquele conjunto de empresas. Também faço a equivalência patrimonial. Beleza? Tudo isso aqui é só para decidir. Faço a equivalência ou faço o custo? Escolhemos que a gente vai fazer a equivalência, então agora vamos pensar em como isso se reflete no reconhecimento contado. Então, vamos lá. Vamos inventar um exemplo aqui. Temos uma empresa A, sempre ela, que vai adquirir uma participação na empresa B de, sei lá, 30% das ações. A empresa B tem um patrimônio líquido de 1 milhão e a empresa A vai pagar 300 mil. Então, olha só, estou começando no arroz e feijão aqui. Estou começando com uma aquisição que corresponde ao valor patrimonial. Isso não é normalmente assim, concorda? Na vida real. Quando você vai comprar uma empresa, você paga por ela o valor contábil? Normalmente não, mas isso é assunto para mais para frente. Então, nesse momento, vamos nos concentrar no método da equivalência patrimonial partindo do básico. Estou comprando 30% das ações de um PL de 1 milhão por 300 mil. A contabilidade que nos interessa é a contabilidade lá na investidora, na empresa A. O que eu vou fazer primeiro passo? Vou reconhecer a aquisição. Igual comprar material de uso e consumo, comprar estoque, comprar qualquer coisa. Então, lá na contabilidade da A, eu vou ter no ativo uma saída do dinheiro, 300 mil, obviamente, se eu estou pagando, e um ativo chamado investimento em B de 300 mil. Nesse momento, nenhuma novidade, certo? A brincadeira começa daqui para frente. Na verdade, eu nem falei porque nós acabamos de conversar sobre isso, mas eu não dei nenhum dado. 30% de participação, isso significa que eu tenho uma coligada. Então, faço o MEP. Vamos dizer que a empresa B, dentro do ano seguinte, teve um lucro de 400 mil. Queria ser sócia dessa empresa, que o PL aumenta 40% no ano. Teve um lucro de 400 mil. E desse lucro, ela vai distribuir dividendos de, sei lá, 200 não, 100. Então, vamos dar uma olhadinha aqui na empresa B. O PL dela primeiro aumentou por um lucro de 400 mil. E depois diminuiu, porque ela transferiu um pedaço desse lucro para o passivo dividendos a pagar. De forma que o PL final dela ficou em 1 milhão e 300 mil, certo? Se eu estou no método da equivalência patrimonial, todos os acontecimentos nessa empresa precisam ser refletidos lá na investidora. E eu vou fazer isso passo a passo. Então, vou começar pelo lucro. Se eu tive um lucro de 400 mil, 30% dele correspondem ao meu pedaço sobre aquele investimento. Então, 30% de 400 mil dá 120. Vou contabilizar. Um aumento aqui de 120 contra uma receita de equivalência patrimonial. Poderia ser despesa, se eu tivesse tido prejuízo. Então, percebe? Todas as variações para cima ou para baixo tem que ser refletidas no meu percentual de participação. Então, vou refletir aqui 120 mil. Aqui vem o primeiro pulinho do gato da equivalência patrimonial. Esse dividendo vai ser recebido em dinheiro pelos sócios da empresa B, incluindo a empresa A. Esse 100 mil é parte do 400. Então, isso quer dizer que dentro desse 120 mil, que é a parte da empresa A sobre os 400, já está o dividendo. A questão é que ela tinha colocado o pedaço dela como investimento e agora ela vai dizer isso aqui vai ser pago em dinheiro. Então, 30% disso aqui, que dá 30 mil, vai sair do investimento e vai para o banco ou para dividendos a receber se ele tiver sido declarado, aprovado, mas não pago ainda. Então, eu vou reconhecer essa redução uma vez que eu já tinha reconhecido todo o meu lucro aqui. se eu somar o que sobrou na minha conta de investimentos. 300 mais 120 menos 130 dá 390 mil, que é e tem que ser 30% do valor final do patrimônio líquido da minha investida. Beleza? Isso aqui são os nossos primeiros passos na equivalência patrimonial. Continua ligado aqui no canal, curte o vídeo, vai acompanhando que eu vou evoluir nesse assunto e vou trazendo os temas mais complexos. Tá bom? Te espero lá, então.